Bom dia amigos, Christian planeja a instalação dentro do gabinete. Amigos, esses vídeos são muito interessantes porque mostram os problemas que se enfrentam, as decisões que se tomam, com isso vai crescer muita experiência de todos nós, porque aprende-se com os problemas que surgem, com os erros, com as decisões erradas, as dimensões não consideradas, as interferências não esperadas, os campos magnéticos não previstos. Acreditem-me, aprende-se mais com os erros do que com os acertos. Curioso nessas afirmações, não é? É no ensaio e erro, principalmente, quando acontece o erro, é que você aprende. Coloca na vida prática, na vida sentimental, a escolha da namorada, aquela que era quente demais, que era uma mulher que tinha fogo, que era uma mulher maravilhosa, e você a escolheu e você a acolheu porque era uma mulher maravilhosa. Só que você descobriu que esse fogo não era só com você. Você aprende com o seu erro. Na próxima, você não vai querer tanto uma mulher tão fogosa e vai se preocupar muito em saber se esse negócio é só contigo mesmo. É com o erro que se aprende. E faz aprender uma outra coisa. Você vai adorar essas requenguelas fogosas, viu? Não vai esquecer delas nunca mais. O problema é esse. A gente gosta muito das mulheres fogosas, mas a gente gosta muito pouco quando elas acendem para outros. Também. Amigos, dêem um like no canal dele, né? É, afinal de contas, o Christian Almeida. Ele colabora com todos nós quando mostra os trabalhos que ele faz. Não só ele, os outros que também fazem isso para a gente. Não só ele, é claro. Eu acho que isso merece que se inscreva no canal dele, assim vocês não vão depender de mim para avisar os senhores dos vídeos. Por exemplo, esse vídeo já está aí há muito tempo. Agora eu acordei de madrugada. Agora que eu vou anunciar a vocês que ele existe. Vocês já poderiam ter sido avisados. Já poderiam ter visto esse vídeo ontem. Quando ele foi feito. Então, inscrevam-se no canal. Por favor, deem like. Porque isso é um estímulo. É uma forma dele saber que está agradando. Está certo? E façam o meu uso. E curtam muito. E anotem num papelzinho. É a instrução de vida. De uma pessoa velha. Aprende-se muito com os erros. Portanto, não deixe de viver com medo de errar. Viva e erre muito. Porque depois de errar muito, todos dirão que você é um imbecil, que faz tudo errado. Mas, na verdade, você é um sábio. Porque aquilo que tu fizeste errado, não vais fazer novamente. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia.